A República Tcheca é um lugar do improvável de onde não se pode partir de pressa. Todo o país é um elogio do belo, do mistério e do enigma. Em Praga, uma das cidades mais imponentes do mundo, as ruas, pontes, palácios, ou a gente que passa, tudo parece conviver numa dança eslava interminável. Em cada bar de cada esquina, o mais certo é encontrar-se um copo ao alto, um convidativo acorde ou um passe de mágica. Para onde quer que se vá, o mais certo é encontrar-se um símbolo, uma mensagem ou uma alegoria. Seja numa marioneta de loja, num vitral de igreja, numa arena de hockey, num bar ao entardecer, numa pista de dança ou numa paisagem campestre. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.